Luís Figo está fora dos relevados há alguns anos, mas continua a marcar golos muito importantes. A Fundação Luís Figo, conjuntamente com a MDIP, assinarmos um protocolo que visa a reconstrução nesta escola, a futura casa da Fundação Luís Figo, que vai servir para apoiar jovens e adolescentes. A Fundação Luís Figo é como um filho também para ti, não é verdade? Possivelmente mais que um filho, mas sem dúvida que é um projeto social que muito nos orgulha, não só a mim, mas também a toda a estrutura da Fundação, já que ao longo destes anos temos tentado criar as condições para que possamos ajudar através não só do desporto, mas também a educação, a saúde, melhores condições de vida e oportunidades para muitos jovens. Além de jovens, vocês também vão apoiar algumas famílias, não é verdade? Sim, vai haver diversidade de trabalhos através da gestão da MDIP, uma entidade que já tem muita experiência nesse trabalho, por isso, conjuntamente, esperemos que possamos fazer um trabalho extremamente positivo.